As imagens contidas nesta matéria pertencem a brunelleveículosantigos.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Fusca Bonito O Fuscão 1500 ainda com a mesma estrutura e equipamentos que saiu da concessionária em 1973 O modelo ainda mantém o mesmo assoalho, caixas, tapeçaria e íteis do painel Faróis, lanternas e adereços também são os mesmos O carro recebeu apenas uma camada de tinta na carroceria em virtude do desgaste do tempo No padrão original da montadora, o famoso Okri Marajó de 1973 No mesmo ano, o catálogo do Volkswagen Fusca estava posicionado da seguinte maneira Fusca 1300 como a configuração de entrada, seguido pelo Fusca Standard 1500 E como versão top de linha, o Fusca 1500, o famoso Fuscão A diferença do Fusca 1500 Standard para o Fuscão 1500 São apenas as lanternas traseiras, que no caso do Standard 1500 são aquelas pequenas Basicamente as mesmas do Fusca 1300 E no Fuscão 1500 são as famosas lanternas pata de cavalo E o acabamento do painel? No caso do Fuscão 1500 top de linha, o painel vem com aplique em madeira jacarandá No mercado de carros antigos, o Fuscão 1500 se tornou uma peça bastante disputada Por colecionadores e amantes do modelo Um exemplar como o da matéria, ainda com a estrutura intacta e com os mesmos equipamentos O preço pode alcançar fácil a casa dos R$ 80 mil O exemplar da matéria originalmente vem equipado com o motor Boxer 1500 A gasolina de 52 cavalos Com torque máximo de 10,3 quilograma força A 2.600 rotações por minuto Velocidade final real de 125 quilômetros por hora Aceleração de 0 a 100 em 23,1 segundos Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 6 quilômetros por litro E na estrada, 10 quilômetros por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o motortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço E aí